Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo, e hoje mais uma PS Live na tier Ultra Sun e Ultra Moon Overused, acho que essa é a segunda PS Live nessa tier na verdade, e hoje eu vou estar utilizando uma equipe que eu peguei lá no canal do Lord Envy, se você ainda não conhece o Lord Envy, vou deixar o izinho passando aqui, o link está na descrição, conheça, é um excelente youtuber americano, e vale muito a pena conhecer o canal do cara, como de costume eu não vou compartilhar essa equipe com vocês, mas vou dar uma mostradinha aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, entra lá no canal dele, a equipe é baseada em Black and Rock Dusk Form, que é um dos novos pokémons da tier aí, com a inserção do Ultra Sun e Ultra Moon, Jolly com Swords Dance e 3 ataques, inclusive Fire Fang para pegar de repente Kartana, Ferrotorn e essas coisas, então vale a pena, Skarmory rápido para conseguir colocar o máximo de hazards possível depois de se suicidar com Brave Bird, é um suicide lead bem interessante, Mimikyu Red Card para de repente lidar com alguma coisa que possa ter ser topado demais e saído do controle, além de possivelmente conseguir subir Swords Dance e vencer o jogo, visto que Mimikyu sem Life Orb acaba sendo um pouco triste, né? B-Sharp e Lumberry, eu não falei, mas o Mimikyu também vai fazer o papel de Spin Block, né? Como é comum em times de Hyper Offense, B-Sharp aqui com Lumberry, set padrão também, Lumberry para ajudar contra algum possível Will Wisp ou algo assim, Mega Sharpido, Mega Sharpido, Mega Sharpido também padrãozinho, com Protect, Waterfall e Psych Fangs, sem várias novidades, e esse set de Zygarde que é um set bem diferentão, né? O Mimikyu costuma usar esse tipo de coisa diferente e é com weakness policy e pain split, então esse Zygarde vai ser bem interessante, se eu não me engano ele resiste a qualquer HPI de Landrus defensivo e ativa o weakness policy com mais o Dragon Dance, ele fica rápido e bate extremamente forte com Thousand Arrows mais Extreme Speed. E bom, é isso, se você não sabe o que é Hyper Offense, que eu acabei de falar inclusive, vai passar o izinho aqui, o link vai estar na descrição para o capítulo do manual completo do Pokémon Competitivo, onde eu falo sobre as estruturas de equipes, isso é muito importante você saber, então se você não sabe ainda, o izinho passou e o link na descrição, beleza? Bom, então eu vou começar, antes da gente começar eu queria pedir que se você não é inscrito, para você se inscrever no canal e também te deixar um like, que isso ajuda muito e isso é muito importante, deixa o seu like antes de sair do vídeo, beleza? Bom, então eu vou procurar a primeira partida aqui e eu volto assim que eu encontrar. Voltamos e é um time com Ribombi, é o EBS, né? Um time de EBS com Ribombi de... logo de cara. Eu não tenho Defiant, na verdade eu acho que eu não tenho Defog, mas o meu B-Sharp pode me ajudar caso ele coloque o EBS aí, a coisa pode ficar feia para o lado dele. Eu vou começar de Skarmory, ele começou de Chomp, caso isso aí seja Tank Chomp, que é coisa que eu não vejo há muito tempo, muito, muito tempo mesmo, eu acho que eu vou clicar Taunt, ele é mais rápido que eu, isso foi triste. Então eu vou colocar Stealth Rock. Eu não estava esperando isso, Stealth Rock. Vou dar Taunt de novo, eu acho, porque vai que ele usa Stords Dance ou algo assim. Foi uma Speed Tie aqui, apenas para cargo de ilustração. Ele ganhou duas Speed Ties seguidas, que acaba sendo bem comum, né? Para mim não tem conversa, não. Agora ele vai usar Sucker Punch, isso é meio perigoso. Algo que vai resistir bem a Sucker Punch aqui... Charpido, Charpido meio que resiste a Sucker Punch e em troca finaliza ele. Ele está com Taunt, então... Se bem que eu acho que eu não vou finalizar ainda com Waterfall, viu? É... Eu vou ter que acabar indo para o... É, eu vou para o Zygarde. Ele não deve trocar, eu acho. Se bem que ele pode trocar, na verdade, portanto eu acho que eu vou colocar um Dragon Dance aqui para dar uma dançada aqui. Ele foi Manaf. Isso é meio perigoso. Eu estou com medo desse bicho se atupar, tipo um Zero Endance ou algo assim, então eu acho que por instinto seria melhor eu bater. Até porque eu não tenho uma boa Switch para Scald, por exemplo, caso ele resolva fazer isso. Então... Eu acho que é melhor deixar ele matar o Zygarde, se for o caso. Perfeito. Eu vou para o Charpido. Vou clicar Crunch sem Mega Evoluir, caso ele predique um Protect ou algo assim. Vamos ver o que eu consigo aqui. Eu não acho que ele vai me finalizar com nada, a não ser um Hydro Vortex, um Random Hydro Vortex aí. Então, eu acredito que... Se bem que eu não preciso disso, se ele usar Zee, eu vou Mega, na verdade, só dar Protect. Não preciso agressivar tanto, porque nenhuma troca que ele faça vai dar tanta vantagem assim para ele. É. Agora eu estou mais um. Eu devo ser mais rápido do que tudo que ele tem. Então, agora é só Mega Evoluir, clicar Crunch e adeus Manaf. Ótimo. Manaf é um Pokémon que não é tão usado quanto ele merecia. Então, eu tenho que ficar esperto, porque ele se etupando, ele pode acabar com o jogo rapidamente. Ele foi Chomp. Chomp é sempre um perigo. Mas acho que vale a pena usar o Waterfall aqui, causar um pouco de dano. E mesmo o Earthquake dele, ele tem Draconium Zee, o que é bem perigoso. Goni, para mim. Eu poderia ter ido Mimikill também, então... Não sei se esse play foi dos mais inteligentes da parte dele, mas... É... Oh, meu Deus! Eu estou sem um Move aqui. Ah, meu... Meu... Meu B-Sharp está sem Iron Head, eu peguei errado lá. Oh, my Lord! Ah... Eu vou Mimikill. E vou... Pô, se etupar, por que não? Ele usou Earthquake. Ele é mais rápido que eu. Bora! Ah... Agora ele foi Mega Pinsir. Que vai ser mais rápido que eu depois de Mega Evoluir, mas ele não deve me matar em um. Mesmo com a Mega... Enquanto isso, eu vou corrigir o... Não, ele me matou de fato. Nossa! Team Builder. Vou colocar o Iron Head aqui. Então aqui está com duas vezes Iron Head. Beleza. Ah... Agora eu vou Lycan Rock. Eu posso clicar Seller Rock aqui. E... Meio que eu já estou praticamente vencendo com Lycan Rock. Não. Goni. É... O... O Garchomp deve morrer para o Z-Move. O... B-Sharp deve morrer para o Fire Fang. Desde que eu conecte. O Blast Cephalon deve morrer para um... Nossa, ele sobreviveu. Ele sobreviveu. Oh, Flinched. Essa foi boa, hein? Vou clicar Seller Rock aqui. Que eu sou mais rápido que ele. Então o Sucker Punch não vai me pegar. Ah... Ah... O... Garchomp... Ah, o cara está reclamando. As duas Speed Ties que ele ganhou no começo ele não fala, né? É... Acho que eu vou dar o Z-Move aqui. As duas Speed Ties do começo era para o B-Sharp dele ter morrido de primeira. Era para ser outra conversa com mais Spikes em campo. Mas tudo bem. É... Vai ficar reclamando e não vai jogar. Ah... Eu não sei exatamente. Eu vou até fazer o cálculo. Se o Seller Rock mata esse Blas Cephalon. Blas Cephalon... Infelizmente não tem, mas tudo bem. Eles não costumam ter... É... Lycan Rock. Dusk Form. 252. Seller Rock. Da 106 a... É... Mata. Gony. E agora eu vou finalizar a fadinha dele com mais um... Um Seller Rock. Ah... Meu Deus, cara. Um Seller Rock. Dois... Um... Mata. E aí E aí E aí E aí E aí Oợi Quero que meu belo inglês tenha feito o cara entender o que eu quero dizer. Que assim não fica choradeira, né? Embora nem precisasse responder. Tane-se também. Não foi turno 1, foi turno 2. Foi... Não foi turno 1, foi turno 1, foi turno 1, foi turno 1, foi turno 2. O cara não para de chorar, eu não vou... Não vou ficar enchendo o saco, não. O cara quer chorar, vai chorar em outro lugar. O Lycanroc já começou a sua apresentação de gala, né? Não teve conversa, não. Primeira partida, ele praticamente solou o jogo. Ele tá... E me fez... E agora também, só porque esse cara fez isso, eu vou mandar um lendário. Cara, que cara insuportável, velho. Loser. Vai logo, gente. Qual que é o ranking desse cidadão? Só para saber. Deve ter aqui 1.200, 1.100. Não é possível que um cara de 1.400, pelo menos, para cima, é desse jeito. Ah, quer saber? Eu já vou procurando outro, porque essa daí já tá ganha. Não tem por que eu ficar... Ficar... Ficar perdendo meu tempo com esse cara. Vou procurando aqui, e eu volto logo. Voltamos, e é um time bem diferentão, com a Lomomola. Esse matchup vai ser bem chato de vencer, viu? Meu B-Sharp pode dar um trabalhinho. O Lycanroc também, mas vai ser bem difícil de vencer esse matchup. Eu vou começar então com a... Com o Skarmory. Porque o Skarmory é... É o Skarmory, né? Vamos combinar. E temos aqui o Medicham. Aquela outra eu já venci. O cara não chorou. É, ele chorou. Quanto que ele tem mesmo? Só para ver qual que é o grande nível do meu adversário. Oh, louco. Ele tem 1.500 e pouco e tá chorando desse jeito. Vai vendo. Tô chocado. Quanto que eu tô com? Tô com 1.000 e quase 1.600 também, é. Tá bom. Ele começou diretamente com o Medicham, então eu vou mais do que depressa para o meu E-Q para tomar esse fake out. Nope. Agora ele deve ir a Lomomola, eu acho. Então eu vou para o Skarmory. Sim, perfeito. Agora eu vou colocar Stealth Rocks. Ele foi Morawak. Eu posso dar Taunt. Predicando o Rocks dele. Não quero o Rocks no meu campo, amigo. Nope. Não dessa vez. Vou colocar Spikes. Acho que eu consigo pelo menos mais uma ou duas leiras de Spikes aqui, né? Porque ele vai bater com o Flare Blitz. Vai causar... Os Orphquake, ué. Acho que ele predicou uma troca ou algo assim. Não sei exatamente. Eu não tô preocupado de perder o meu Skarmory. Eu acho que ele não percebeu isso. Eu vou clicar Taunt. Não quero pedras no meu campo. Embora eu não sofra tanto para isso, mas... Pra que que eu vou ter pedras no meu campo se... Né? E ele forfeitou. Isso foi uma pena. Eu vou achar mais uma, então. E eu volto logo. Bom, voltamos e a gente vai jogar contra Stahl. É. Stahl é Stahl, né? Cara. Vai ser difícil, viu? Vai ser bem chato de Rencei Stahl, pra ser sincero. Mas... Vamos tentar. É... Eu preciso de Razards em campo. Isso é óbvio. Ele vai começar com Mega Sebuay também, que também é óbvio. É... E eu vou jogar uns dois, três turnos. Porque você quer uma PS Live, então eu vou jogar uns dois, três turnos e ver como é que eu vou me sair. É... Ele começou de Sebuay. Eu vou clicar direto Play Rolf, pra dar dano mesmo, que ele pode clicar o Will Wisp. Ele foi direto Skarmony. Pão da parte... Pão, play da parte do meu oponente. E agora ele vai colocar Razards, mas tudo bem, porque eu posso colocar Razards no meu próprio. Ele no Mega Evoluiu o Sebuay dele. Hitran. Beleza. Cara, eu vou clicar Taunt, só pra garantir. Ué. Esse é um... Hitran. Ele é um Hitran com Substitute? Eu não entendi muito bem. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Sei lá. Eu vou Zaggart. Vou clicar Thousand Arrows. Ele não pode clicar nenhum move não ofensivo. E Magnus Storm vai tirar zero. Agora eu vou clicar em Split na troca dele. Porque qualquer coisa que entrar, eu vou recuperar um pouquinho da minha vida. Se bem que Picnicu não é nada, né? Deus me livre. Ele vai usar Soak aqui. Isso é quase que... Ele não tem nada... É isso aqui? Unaware? Ele vai falar... Nossa, ele não tem nada, Unaware. Não, ele tem. Eu vou clicar Thousand Arrows aqui de novo. 28% é pouco. Tóxico. É. Agora eu vou B-Sharp. Vou clicar Swords Dance. Ele pode clicar Soak aqui. Block. Block. Tá bom. Então eu vou flinchar você a partir de agora. Ué. Ah. Já entendi. Isso aqui é aquela estratégia sem vergonha de Soak mais Tóxica. Vou ter que... Se é uma estratégia sem vergonha, vai uma contra a outra. Opa. Eu vou flinchar você até amanhã, velho. Não consegui. Uh. Vai flincha. 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 Epa. Flincha de novo. Flincha de novo. Flincha de novo. Flincha de novo. Nossa, isso aqui vai ser chato, viu? Flincha. O que que eu posso fazer aqui? Nada, né? Porque ele me proibiu de sair. Eu vou ter que ficar flinchando ele. Esse bicho é bem chato, né? Vamos combinar? Nossa Senhora. E eu não tenho muitas formas de quebrar ele, pra ser sincero. Preciso só que deixar ele com um pouco de dano, pelo menos tomado, pro... Opa. Agora tá na hora. Puto, tanto de flinch que eu já tomei de Ironhead na minha vida. Chegou a hora, né? De quebrar esse piquimico aí. Opa. Opa. Onde será que tira o Z-Move do Lycanroc? Deixa eu ver. Lycanroc. Dusk Form. 252. Eu não sei como que eu faço pra... Eu não sei se é no Aceroc ou no Stonehead. Acho que é no Stonehead, né? Ah, não. Bom. Pi. Pi. Eu não sei nem como é que se escreve piquimico com Y. Fio com R1 Nowhere, sei lá, 51% só. Bom. Vambora. Vamos ver o que que eu consigo com isso aqui. Pô, se desse um Critical Hit seria lindo, imaginou? Ai, 3%. Não. Ah, isso foi bad. Isso foi roubado demais. Ah, cara. Eu não vou conseguir quebrar esse daqui. Essa equipe não lida muito bem com o Stahl. Vou achar mais uma e eu volto logo. Então, voltamos. Aqui é um time com Kupa e Azul Meryl e... Nossa, é um time muito perigoso. Tudo que ser Kupa. É um time bem perigoso mesmo. É... Eu vou começar de Skarmory. Que Skarmory meio que segura... É... Volcarona. Volcarona nem tanto, né? Mas... Enfim. Ele não pode começar de Volcarona porque ele pode achar que o meu Lycan Rock é meu Stealth Rock Sitter. Então, a partir do momento que eu colocar Hazards em campo... Já vai ficar bem mais fácil. Principalmente Stealth Rock porque daí eu consigo lidar tanto com... Ah... Ele foi Dragonite direto. Ele deve ser mais rápido que eu, entretanto. Mas eu vou clicar Taunt logo de cara porque eu não quero arriscar esse bicho... Sair por aí. Ice Punch? Tá indo pro Freezing, meu amigo? Sobrevivo a mais dois? Não. Então vou ter que o Brave Bird aqui. Pra quebrar... Ah... Meu... Eu não acredito que o cara foi pro Freezing e conseguiu. Esse é o tipo de coisa que, meu... Desanima demais. O cara ficou dando Ice Punch aí por zero razões. Complicado. Complicadíssimo. Bom, ele não deveria ficar. Ele tem Landros. Ele tem Mawayo. Então o certo seria ele trocar. Eu vou acreditar que ele vai fazer o Optimum Play dele. E eu vou dar Swords Dance. Ele ficou pra Death Quake. Eu não tô entendendo mais nada. Não sei o que tá acontecendo. Não sei mais o que que tá acontecendo aqui. É... Eu vou clicar Play Rolf. Eu não sei o que que tá rolando. Por que que o cara ficou com o Dragonite? Eu não entendi até agora. É... Mawayo Day tem Intimidate. É... Eu não posso deixar isso se tupar nem a pau. Então eu vou clicar Shadow Claw. Ele foi Landros que também tem Intimidate. Então ele tem Double Intimidate no time dele. Isso aí deve ser com certeza The Fog. Então... Eu queria muito B-Sharp. Se bem que o B-Sharp não vai fazer muita coisa nesse jogo mesmo. É... Foi uma jogada horrorosa da minha parte. Mas tudo bem. É... Porque meio que depois que o Sharp do Cetupar ele vence. Não? Vou Zyger de caso ele tenha um HP Ice aí. Ia ser lindo se ele tivesse. Mas não tem. Vou clicar Thousand Arrows. Deve finalizar. Sim. Hum... Azumario. Pode me dar um trabalho aí. Ainda. Hum... Ele foi Dragonite. Eu vou clicar Thousand Arrows de novo. Sobrou com 4%. É... Tem que respeitar o homem, cara. O Ice Punch dele é... Vou sneak agora. O Ice Punch do bicho é... É poderoso. Se for uma Wild. Eu vou clicar Swords Dance aqui. Se ele clicar Swords Dance, meio que eu perco também, pra ser sincero. Ele clica o Play Rolf. Ok. É... Será que o Lycan Rock finaliza em 1? Acho que sim. Esperamos que sim. Vou clicar Fire Fang. Não deve finalizar, mas deve chegar perto. É... 27%. Foi uma boa... Um bom número. Agora eu vou Sharpido. Eu posso clicar Protect pra subir o meu Speed. Eu... Eu preciso de... É... Ele tem Thunder Punch. Olha que perigo, rapaz. É... Agora eu não sei se eu clico Crunch. Ou se eu clico Waterfall. É... Eu vou clicar Waterfall. Deve finalizar. É... Mega Sharpido é bom, pô. É... Ele foi Volcarona. Eu acho que ele foi pra Volcarona, mas pra... Pra conseguir o... Ele é Scarf. Scarf Volcarona. Nossa, eu perdi muito ponto. Scarf Volcarona. Vou achar mais um e eu já volto. Voltei. E aqui mais um time de webs. Webs com... Cutie Fly. Ahn... Eu vou começar de Skarmory. Ele começou de uma Girna. Aí eu vou clicar Taunt. Não quero esse bicho ser tupando na minha cara. Ele pode ter Ice Beam. Ele deve ter Ice Beam. Na real. Ahn... 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 Eu vou colocar o Rox. Porque o Rox, ele deixa ele ganhar um... Um Boost. Não tem problema. Eu não posso arriscar. Arriscar perder pra... Nossa, só isso. Burn. Thunderbolt. Beleza. Tirou bem menos do que eu esperava, pra falar a verdade. Ele poderia e deveria ir Landros agora. Predicando isso, eu vou dar a Sword Dance. É. Agora eu vou clicar o Z-Move. Que dependendo do set do Landros, pode ser suficiente. Tô mais um, cara. Gone, Landros. Wow. Lycanroc é bom, cara. Eu tava... É... Subestimando, mas Lycanroc é bem legal. Ahn... É o Mega dele. Deve clicar... Dragon Dance, eu acho. Então eu vou clicar Stone Edge. Ele acabou ficando. Stone Edge tirou um bom dano. Não vou mentir. Tirou um bom dano. É... Acho que eu vou mimir que eu aqui. Vou... Eu sou mais rápido do que ele. Ele não deveria ser tupar. Se ele ser tupar, tudo bem. Então eu vou clicar em Sword Dance. Ai, peraí. Ele não quebra o meu desguise, cara. Bom, pelo menos isso não foi tão ruim quanto eu pensei. Vou clicar Play. Ó, isso foi pra acabar com o Goiás mesmo. Vamos ser sinceros. Esse Miss foi pra acabar com o Goiás. Eu vou clicar no Shadow Sneak. Só porque ele não deve usar Sucker Punch. Oi. Agora eu vou clicar Play Roof. Essa foi boa, hein. Ah... O problema é que ele tem o próprio Mimikill dele. Isso vai ser meio chato. Mas eu vou pro Sneak pra garantir que eu quebro o Disguise. E se ele ser tupado, aí parabéns. Fazer o quê? Agora eu vou pro meu próprio B-Sharp. Vou clicar Sucker Punch tranquilamente. Ele sobreviveu. Play Roof deve causar zero de dano. Uou. Agora eu vou clicar Iron Head no Shadow Sneak. Se bem que eu poderia ser tupar já aqui pra já vencer depois, né? Ah, não. Vai que eu não resisto a dois. Eu vou Iron Head aqui. E até porque eu acho que eu já tô meio que vencendo. Não. Iron Head aqui é dano neutro. Ele tem Deep Fire. E é mais rápido que eu. Peraí. Pera. Isso é Scarf Magirna. Ah, não. Não é. É que ele é Max... Ele é Max Speed só. Ah, bom. Nossa. Sério. Gelei. Falei. Ah, não. Ah, não. Scarf Magirna. Eu não mereço isso. Eu não mereço. É... Eu vou Thousand Arrows. Que isso aí tem Ice Beam com certeza. Ele foi Gyarados. Eu vou clicar... GG. Poderia clicar Extreme Speed. Vou clicar Extreme Speed. E agora vem Cutie Fly. Cutie Fly vai entrar. É... Isso é bem mais rápido que eu. Eu vou pro Extreme Speed. Critical Hit. One. GG. É... Eu perdi um monte de ponto, cara. Naquela última derrota. Eu vou procurar mais um e eu já volto. Bom, voltei e... Vlacefalonfobia é o nome do cara. Greninja. Greninja é perigoso pra essa equipe, hein? Meu Deus. Rotom também. É... Mas eu vou começar direto com o Scar, mano. O problema aqui é o seguinte. Se ele começa de Rotom. Aí ele usa Volt Switch. E vai pro... Pro Greninja. Eu vou começar de Bichar. Sinceramente, eu vou começar de Bichar. Porque se eu... Acontece que eu tô pensando. Eu começo de Scar, ele usa Volt Switch. Me deixa no Sturdy. Vai Greninja. Usa Shuriken. E ganha a Ash Form de graça. Então eu acho que esse não seria um play muito adequado. É... Outra coisa que eu vejo aqui que é um pouco estranha é a combinação de Bulo mais... A combinação de Bulo mais Hitran é bem interessante. Bulo, Hitran e Mauai é uma boa escolha. Que protege ambos de Earthquake. Mas ao mesmo tempo, o próprio Earthquake do Landros dele. Então eu não sei. Aí fica... Fica meio... Meio estranho. Mas tudo bem. É... Eu vou começar então, como eu disse, de Bicharp. Se ele começar de Rotom, eu vou setupar. Porque daí o meu Lumberry ativa. E eu dou um knockoff. E se eu não me engano, é... 70% ou 80% de chance de One Hit KO. É... Foi exatamente o cenário que eu imaginei. Então eu vou Swords Dance. Ah, meu Deus. Ele foi Swords Dance. É. Uf. Tô com medo. Ah... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Ah... Iron Red vai dar dano neutro, né? Só que eu tô mais 2. Existe uma chance boa de eu conseguir fazer o que eu tô querendo. Vamos ver. 2%. Uf. Ok. Ah... Ele já tá meio que na range pra morrer pro... Pro Extreme Speed do Zyger, de qualquer forma. É... Então vamos lá. Ele pode prejudicar Extreme Speed, entretanto. E... E... E ir pra alguma outra coisa. Ah, eu vou construir o Speed, dane-se. Gone. Ah... Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Hum... Ele tem... Tá com o Bulo. Pode dar um trabalho pra esse Zygarde. Ah... O Rotom tá muito perigoso. Eu tenho que me lembrar do Rotom. Que o Rotom tá perigoso mesmo. É... O Landorus... Se ele entrar de Landorus, eu vou fazer um play bem abusado. Bem abusado. Ele tem Greninja. A Greninja pode, de repente, plefar... É... Ele pode... Pode, de fato, ter Ice Beam, que é bem perigoso. Hum... Ah... Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Eu posso jogar o Mimikyu pra conseguir o... Pra que ele saia de campo, assim. Eu vou conseguir saber que set é ele. Certinho. E... Será? É, eu acho que esse é o melhor play aqui. Ele não é... Ele é Ash mesmo. Ash Ninja. Vou clicar Play Rolf aqui. Ele pode... Calma. Play Rolf é um bom play aqui. Eu tenho que pensar sobre isso, porque... Eu vou ser tupada. Dane-se. Se ele usar o World Hammer, parabéns pra ele. Nature's Madness. Ok. Eu vou clicar Play Rolf agora. Mimikyu é... Mano, muito anêmico. Deus me livre. Ah... Posso ir agora. Sharpido. Ah... Sharpido meio que não vai fazer nada agora, na verdade. É, eu vou ter que ir pro Fire Fang. Não vou ter opção aqui. Ah... Isso vai ser bad. Vamos ver. Se ele for Hitron, é um bom play da parte dele. De qualquer forma. E é uma pena. Eu devia ter ido... Devia ter ido pro meu Skarmory, na verdade. Foi meio bad esse play. Que com o Skarmory eu conseguiria setupar as hazards, que é o que eu preciso pra mais adiante. Deixa eu ver. Ele vai usar Hydro aqui, eu tô com medo. Acho que a coisa mais dispensável que eu tenho é o Skarmory, não é? Aqui tem 2.8.9. Ele deve ter mais Speed do que eu, de qualquer forma. É. Vou colocar Steel Frog caso eu seja mais rápido. Então não vai servir pra mais nada mesmo, de qualquer forma. Ok. Eu tô pensando, cara. Eu tô pensando seriamente, seriamente em tentar beitar o que eu quero fazer aqui. Veja bem. Se... Se eu conseguir o que eu tô pensando... Meio que eu venço. Porque é o seguinte. É... Eu tenho o Wikin's Policy aqui e ele já mostrou que ele não tem Ice Beam naquele Greninja, porque ele usou Hydro naquela hora. É... Então, eu tenho quase certeza que eu venço um... Eu aguento um Hydro. Quase certeza. Mas quase certeza mesmo. Sabe? Ah... Eu vou usar o Z-Move aqui. Eu preciso... É, eu vou usar o Z-Move porque pelo menos eu quebro... Nossa. Vai. Vamos ver quanto é que vai tirar isso. Eu não faço ideia. Uou! Tirou muito dano. Agora eu vou ter que ir pro Stonehead, cara. Ah, vai. Eu preciso conectar um na vida, pelo menos. Uh, Lackon Rock. Esse Lackon Rock tá salvando mesmo, hein? Showcase Lackon Rock. E eu tô pensando aqui... Ah... Ele tem o Bulo. O problema agora é porque o terreno do Bulo vai me quebrar um pouco. Ah... Vou guardar esse Lackon Rock ainda, eu acho. E vou diretamente pro Zygarde. Mostrar a dominância pura indo direto ao Zygarde. Usa o HPI. Vamos ver. Os Earthquake. Nossa, tirou muito dano. Jesus! Ah... Vou fazer um play bem abusado aqui. Ai... Como que ele é mais rápido? Jesus! 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 Não vou falar que eu tô gravando. Até porque... Cara, eu tô com uma sensação de que ainda dá pra vencer essa partida. Vocês não tão entendendo. Vou dar o Waterfall sem Mega Evoluir pra conseguir mais um Boost. Acho que minha única chance aqui. Calma, mas não. Na verdade, eu já vou ser mais rápido. Eu não vou. Eu não ganho Boost. Eu não me lembro. Eu não tenho certeza. Sharpedo. 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 Barra, DT. Sharpedo Mega. Eu ganho um Boost, sim. Então, já vou ser mais rápido do que ele. Então... Meio que tem chance. Goni. Uf! Eu tenho a impressão que eu tenho uma boa chance de vitória aqui. Entretanto... Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. O cara vai perder pro timer. É isso que vai acontecer aqui. Eu tô numa situação até que bem confortável agora. Eu vou clicar o Waterfall. Vai que esse bicho é... Nossa, ele sobreviveu! Não me queima. Uf! É. Acho que eu tenho uma boa chance. Agora. Ele vai usar Protect. Irrelevante. Eu tenho porquê não clicar o Waterfall? Pra ser sincero? Não. Vamos ver aqui agora. Eu só não sei o que vai causar mais dano. Eu vou até ver o cálculo aqui. Sharpedo Mega. E? Greninja. Crunch. 54 a 64. Waterfall. Meia 36 a 43. E Hydro não me mata. Crunch é melhor. Nham! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou clicar Play Rolf, vai. Ele se provou ser físico. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Toda vez, cara. Meu Deus do céu, é impressionante. É 100% isso. Isso com certeza é 100%. Não entendi. Tá rolando uma conversa fiada ali, eu não sei muito bem o que que tá pegando. Mas eu vou diretamente pro Skarmory. Nesse Earthquake. Colocar Rocks. Ele deu o U-Turn. Ele deve ir pro Tapu Coco agora. Eu posso sacar o Mimikyu sem sombra de dúvidas. Não preciso do Mimikyu pra mais nada. Fica Play Rolf. Só pra dar dano mesmo. Se eu conseguisse. Eu sei que ele tem HP Ice. HP Ice vai causar um dano até que interessante em mim. Mas... Veja só. HP Fire. Nossa. Essa é a novidade, hein? Será que ele vai usar... Ele vai usar... Bom, eu não sei por que que ele veio Fini. Ele deve usar Moon Blast. E olha, eu não sei que essa Fini seja bem ofensiva. Eu tenho boas chances de tancar, não tem? Tenho. Tenho sim. Vou clicar Thousand Arrows. Pra causar um pouco de dano. É. E agora a Weekly's Policy. Uh! Agora é Thousand Arrows. Thousand Arrows. E Thousand Arrows. É. A Vocarona vai morrer pras pedras. Ele pode entrar com o... Com o Medicham. O Fake Out não vai me finalizar. É... Com certeza. Exato. Não finalizou. É... Eu vou clicar Thousand Arrows de novo. Ele foi Fini. Ok. Gone Fini. Bom, eu consegui duas kills. Vou clicar com o Steam Speed. É... Não foi dessa vez. Ah, eu consegui duas kills com ele. Já é um... Um fator relevante. Vamos combinar. É... Agora eu vou Sharpedo. Vou clicar em Protect para conseguir meu Boost. Thunderclizinho. Ok. Vou Landros de novo. Vou... Skarmory de novo. É... Ele foi Coco. Ok. Ele pode usar Thunderbolt aqui de... Mil vezes. Se ele quiser. Mas eu vou clicar Spikes. Eu não quero... Não quero sacar nada. Aqui ainda. É... Vou lá com o Rock. E vou clicar... Ele deveria sair e ir Landros. Então acho que eu vou clicar Swords Dance. Ah, mano. Não. Eu não sabia que matava. Isso é Spikes? Ele trocou de dano... De move lá em cima. Não trocou? Não sei. Tem que ir aqui. Tem que clicar Protect para subir o meu Speed. Nossa. Eu estou lascado. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma Double Pub Sharp. É a única coisa que eu tenho para fazer nesse jogo. Para ser sincero. Senão eu já perdi. O meu Sharpido meio que vence. Mas... Se ele entrar com o Landros. Lascou. O que ele pode entrar aqui? Medicham de novo. Bom. Eu vou para o Sucker Punch. Não matou. Impressionante. Agora não tem opção. Não tem opção. Vou ter que dar um Waterfall sem... Eu vou ter que usar Protect aqui. Não. Eu vou para o Waterfall direto. Vou o Waterfall direto. De novo. Vou buscar mais o meu Speed. Eu não tenho muito o que fazer aqui. Para ser sincero. Vamos combinar. A Maguirna meio que já vence. Não vence? Não sei. Que eu consiga que eu consiga sucessivos Flinches. É. Já acabou o jogo. Vou achar mais uma. Então eu já volto. Eu vou ter finalmente uma equipe mais Standard. Skarmory. Eu vou começar a Skarmory. Eu vou colocar minhas Hazards. Eu acho que acaba sendo a melhor coisa que eu faço aqui. Colocar Rocks. Se ele for Protein, daí parabéns. Mas acho que ele não é Protein não. Eu acho que ele é... Que ele é Ashe. Geralmente os caras começam com o Gremim já quando é Ashe. Não sei porquê. Os caras acham que isso é uma boa. Steelfrock. Vou colocar Spikes. Porque isso aí deve ser mais rápido que eu mesmo. Mais Spikes. Spikes vai pegar 3, 4 mons dele. Pra ser sincero. Eu devia ter usado Taunt caso isso aí fosse... Não sei. Foi Zapdos. Será que ele vai defogar os próprios Hazards? Não sei. Eu vou dar Taunt de qualquer forma. Só pra garantir. Se ele usar Defog, pelo menos eu... Opa. Não desta vez. Mais uma leira de Spikes pra fechar. Em tipo Ice. Ele não tem... Será que ele não tem movimento tipo elétrico? Eu não sei. O que que tá pegando aqui? Maravilha. É... Vamos ver pra quem ele vai. E... Olha. Tô pra dizer que... Com esse tanto de Hazards que tem em campo... Vai ser duro, hein? Não é por nada, não. Eu vou... Olha só. Dragão desse. Beitando aquele HP Ice lindo. Aquele HP Ice que todo mundo gosta. E aí, meu irmão? Com esse tanto de Hazards e o Zyger de mais 3. Olha. E aí, meu irmão? Obrigado. Thank you. Thousand Arrows aqui agora. Ele é mais rápido. Ele é Scarf ainda. Olha só. Goni. Ele vai entrar com o Greninja, provavelmente. Mas o Greninja não suporta o Extreme Speed nem a pau. A 63? Pode esquecer. Goni? Não, não. Pode ir esquecendo. Nossa. E eu... Ele não ter conseguido o... Pain Split aqui. Podia ser bom, né? Eu vou usar Pain Split pra recuperar um pouco da minha vida. Tá bom. E aí, que tá o Zen Arrows agora. Goni. Tá numa situação bem confortável, né? Acho que ele pode me vencer, de repente, num Sucker Punch da Mawaiu, eu acho. Pode me vencer, não. Ele pode derrubar o Zygarde. Mas vencer, vencer, ele não vai, não. Ele me intimidou. Será que vale a pena usar o Extreme Speed aqui, predicando o Sucker Punch? Eu vou fazer isso. Vai que ele usa Sucker Punch. Crítico. Opa. Olha o Sucker Punch. Foi. E agora eu vou usar Thousand Arrows. É. Tudo bem. Eu posso ir lá com Rock agora. Clicar Fire Fang. Deve finalizar. Porque deve tirar coisa de 60%, mais ou menos. Dá uma while. É. Goni. O Garchomp resiste a tudo que o Lycan Rock tem. E foi Zapdos, entretanto. Vou dar o Z-Move logo de cara, pra garantir que eu não vou errar o Stone Edge. E eu tô com preguiça de fazer o cálculo pra saber se o Acelerock derrota ou não. Então, Zapdos foi. E acabou a partida. Ele acabou perfeitando. Bom, pessoal. Essa foi a partida. Eu perdi alguns pontos... Tristes aqui. Pra falar a verdade. Eu perdi aquela partida. A partida que tava com o pessoal falando ali. Eu acabei perdendo ela. Mas foi no último move mesmo ali. Foi. Ele conseguiu o número de hits que ele precisava no Sharpido, pra ser sincero. Então, fazer o quê? E teve uma outra partida também. Que agora eu não tô me lembrando qual foi. Que eu perdi pontos. Acho que foi contra aquele Stalk. Que eu perfeitei. Porque eu não conseguia quebrar o Piquimoku. Eu acho. Ou não foi nessa live? Putz. Agora eu não lembro, galera. Então, vocês já assistiram. Se vocês assistiram até aqui, vocês sabem do que eu tô falando. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa live. Equipe do Envy, como de costume. Uma equipe divertida de usar. Eu não sei se eu fiquei muito confortável com ela. Porque eu senti falta de alguém batendo pro lado especial. Mas a equipe tá aí. Vocês entrem lá na página dele e peguem lá. Ou se não, né. Façam o que eu consciente de vocês mandar. E é isso então, pessoal. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e valeu!